Quem precisa enfrentar o frio tem que caprichar nos acessórios. Tive que puxar a coberta, tá muito frio. Tá ruim de se acostumar com esse friozinho. O negócio que tem em casa dá pra colocar, enquanto vai cabendo nós vamos botando. Mantas de microfibra, edredons e cobertores são os mais procurados nas lojas de artigos de cama, mesa e banho. Essa gerente confirma que o rigor da estação nesses últimos dias alavancou as vendas. Movimentou, deu uma boa aquecida, a gente tá vendendo bem, mantas, edredons, cobertores, deu uma boa aquecida. O movimento nas lojas costuma aumentar principalmente à tarde. O setor de eletrodomésticos também tem motivos para comemorar. Aqui o mais procurado é o aquecedor, que pelas previsões deve liderar as vendas nesta semana. Isso se o estoque não se esgotar. Cada 10 clientes que entram aqui na loja, 5 ou pelo menos perguntam ou ficam interessados com os produtos. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado.